Estudo bíblico, medo. Por dentro de tudo. Dime um estudo bíblico sobre o medo. Certamente. O medo é uma emoção humana comum que pode ser experimentada em diversas situações. Na Bíblia, também encontramos muitos exemplos de pessoas que enfrentaram o medo e aprenderam a confiar em Deus. Aqui estão algumas passagens que abordam o tema do medo na Bíblia e algumas lições que podemos aprender com elas. Isaías 41.10 Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Nesta passagem, Deus fala diretamente a Israel e promete estar com eles em todos os momentos, especialmente em tempos de medo e incerteza. A lição que podemos aprender é que Deus está sempre conosco e podemos confiar em sua presença e apoio, mesmo nos momentos mais difíceis, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta passagem nos ensina que o medo não vem de Deus, mas é uma emoção humana natural. Em vez de nos entregarmos ao medo, Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a vivermos corajosamente com autocontrole. A lição que podemos aprender é que, com a ajuda de Deus, podemos superar o medo e viver com poder, amor e moderação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esta passagem nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis e assustadores da vida, Deus está conosco e nos guia. A lição que podemos aprender é que, em vez de nos concentrarmos no medo, podemos confiar em Deus e em sua orientação para nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. Filipenses 4, 6 e 7, Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nesta passagem, Paulo encoraja os crentes a orar a Deus em todos os momentos e confiar em sua paz e orientação. A lição que podemos aprender é que, em vez de nos concentrarmos no medo e na ansiedade, podemos orar a Deus e confiar em sua paz e orientação para nos ajudar a lidar com as situações que nos causam medo. Em resumo, a Bíblia nos ensina que o medo é uma emoção humana natural, mas que Deus está sempre conosco e nos guia, nos capacita a viver corajosamente, nos ajuda a passar pelos momentos difíceis e nos dá sua paz e orientação. Que possamos confiar em Deus em todos os momentos e aprender a viver sem medo, confiantes em sua presença e orientação.